Foram 136 minutos de tensão. Daniel, vem que brigar muito, sobe a chilena, não dá três, dois passos seguidos do time brasileiro. Aí o Penila, Ramírez chega na bola, o toque de calcanhar, perigoso, né, olha o cruzamento. E o Brasil venceu o Chile conquistando sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo em uma disputa dramática decidida por pênaltis no Mineirão em Belo Horizonte. O Brasil tem que ganhar para a gente continuar comemorando, continuar a festa. A tensão poderia ter sido menor caso a arbitragem tivesse atuado melhor durante a partida. Um gol marcado por Hulk foi anulado de forma errada e um pênalti a favor da seleção brasileira não foi visto pelo juiz. Mas a confiança na seleção canarinho permanecia. Dá para sim, com certeza, claro, sim. Você acha, qual é o jogador que pode salvar a gente agora? Nemar, só nemar. Todo mundo muito nervoso. É difícil, é difícil assistir o jogo do Brasil, né? Em meio ao sofrimento, o torcedor virava técnico. O Brasil tem que jogar de uma forma mais ofensiva para conseguir buscar os gols e tomar muito cuidado com a defesa atrás, principalmente o Daniel Alves. Tirar o Fred e trocar ele vai melhorar bastante. E a torcida são joanense parecia querer enviar força e incentivo aos 11 brasileiros em campo. O grito de vitória junto com o sentimento de alívio e felicidade tomou toda São João Del Rey e surgiu somente na última cobrança da seleção chilena, com a bola acertando o travessão e com a partida consagrando um herói, o goleiro Júlio César. Apesar de muito sofrimento, Brasil, Brasil, Júlio César é o cara. O Brasil jogou mal, todo mundo sabe disso, mas como o Brasil é a melhor seleção do mundo, não tem quem ganha, entendeu? O Brasil vai ser campeão. Difícil, Brasil e a gente ainda na final. Por mais difícil que seja, por maior que seja o adversário, o ritmo de jogo que indica somos nós. Nós estamos em casa e muitas das vezes nós fizemos bonito fora de casa. Por que que agora não? Mostra a tua força, Brasil, que amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil.